Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy do Pathy Pimentinha e hoje nós temos novamente um vídeo sobre livros, esse assunto que a gente ama Gente, vocês tem essa mania de comprar livros para colecionar, assim, livros que você nem precisa tanto ou enfim, você compra só pelo prazer de tê-lo na estante ou aquele livro que tem aquela capa absolutamente irresistível Bom, eu passo muito por isso Não, e acontece em situações assim onde você nem tá pensando em ler aquele livro tão cedo, né? Você já leu, ou leu algumas vezes, não tá nem nos teus planos Mas aí o que o filho da puta faz? O que a editora faz? Eles vão lá e lançam aquela capa simplesmente deslumbrante, de chorar glitter, assim, sabe? Aquela capa edição colecionador, capa dura, capa linda, assim, que você pensa Meu Deus, ai, vou me sufocar se eu não tiver na minha estante, gente É pra acabar Gente, pra que eles fazem isso com a gente? Não podia, né? Não devia, gente Vocês não deviam fazer isso com a gente Então, eu tenho alguns livros, assim, eu tento me controlar Mas eu confesso que muitas vezes eu não consigo Bom, eu andei comprando alguns amanaques, assim, tempos atrás Agora até eu andei me segurando um pouco E tem um deles que eu comprei recentemente Que eu, nossa, me apaixonei Talvez muitos de vocês conheçam Esse é um amanaque que saiu anos 80, anos 70, anos 90 também Que é a capa com uma notinha, a do Nirvana, né? Enfim, tem várias dessas edições E eu comprei esses anos 80 há muito tempo, gente Fazia muito tempo E eu nunca tinha pegado ele pra abrir Tipo assim, era o legítimo livro pra colecionar E aí eu resolvi pegar esses dias pra ler Eu falei, quer saber, eu vou dar uma lida nele Vou pegar, desde o início, assim E eu mergulhei de uma maneira Eu falei, nossa, isso não é livro pra colecionar Isso é livro pra ler Foi incrível Eu nunca imaginei que eu ia saber tanto Conhecer tudo Não parece que é diferente de agora, assim Eu tenho a impressão que se Se for ter o amanaque dessa década de agora Sei lá, 2015, 2020, 2010 Gente, eu não consigo, assim, visualizar Eu tendo essa dimensão de conhecimento das coisas Como eu tenho dessa década, assim Eu não sei Porque eu acho que tudo era muito repetitivo, assim Todo mundo consumia as mesmas coisas Eu acho que hoje o mercado se diversificou muito também, né Então a gente consome muitas coisas diferentes A gente teve a questão das facilidades de importação A gente tem muito mais marcas Desde produtos alimentícios, enfim, no mercado Muita coisa diversificou Muita coisa diversificou Brinquedos, enfim Mas é muito engraçado você ver, assim, que Nossa, eu conheço tudo, tudo dos anos 80 Claro, não Tem coisas aqui que eu não lembro E tem coisas, assim, que não é que eu não lembro Que eu tenho certeza que eu não conheci Mas é incrível como a maior parte das coisas Foi como reviver aquilo Desde séries que eu não lembrava que existiam E logo que eu comecei a ler, nossa, começou a vir as cenas na minha cabeça Assim, eu falava, meu Deus, eu assistia isso todo domingo Nossa, então, assim, foi mergulhar de cabeça na minha infância Na minha adolescência Então eu acho, assim, que se você tem esse almanac E tá achando que ele é pra colecionar Cara, vai lá, cata ele do teu armário Cata ele do teu estante e lê Porque você vai se deslumbrar Eu mergulhei, mergulhei Lido e cabo a rabo, assim, pouco tempo E me apaixonei, assim, por ele Tanto que eu tenho uns outros Que eu achava que eram livros de colecionar Que eu tinha e não são Agora eu quero ler eles Até vou mostrar pra vocês Esse daqui, na verdade, é um que eu comprei pra colecionar Comprei Furacão Elis E... Mas eu achei que é do mesmo estilo desse aqui, né Mas pra mim isso aqui é colecionador Por enquanto eu não vou ler Claro que eu não vou me identificar Porque não é da minha época Mas muita coisa a gente conhece da própria história, né Tem o Jovem Guarda também, ó Tô louca pra ler agora Será que é livro de colecionar ou de ler? O que vocês acham? Eu acho que vai ser de ler Agora eu tô começando a achar que vai ser de ler Um outro legal que eu tenho É esse almanac do rock Que de vinil Só sobre rock Sim, várias personalidades do rock E também achei que era um livro que eu tinha comprado Pra colecionar Mas eu tenho certeza que vai ser de ler Muito legal Esse daqui é um dos próximos que eu quero ler E outro Esse eu já mostrei no Instagram Talvez vocês tenham visto Enciclopédia dos Monstros Olha que legal Então vários e vários monstros E Fred Kruger Jason Mestre Yoda O Mestre Yoda eu não conheço Pior que eu não conheço mesmo Vocês me forçaram A conhecer Com essa invasão De Star Wars Na atualidade Porque eu nunca assisti Em um filme de Star Wars Acreditem se puder Nunca Frankenstein, gente Olha só E... O Conde Drácula E muitos e muitos outros monstros Achei muito bacana E eu resolvi desenterrar Esses meus livros Que eu achava que eram de colecionar E eu descobri que não são, gente Agora eu quero ler tudo Gente, vocês tem mania de colecionar livro também? Gente, eu faço muito isso E esses almanacizinhos Eles são assim Um belo de um exemplo Daquilo que eu achei que eu nunca fosse ler E agora eu vi que não Vou ler sim E vocês? Tem mania de colecionar? Contem aí pra mim Que livro vocês compraram? Que coisas vocês compram assim? Que não é o tipo de livro Que vocês pretendem ler Mas vocês acabam comprando Só pra ter Conta tudo aí pra mim Quero saber Que livros você coleciona também Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês E eu espero vocês na próxima Tchau, tchau 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 Tchau